Galerinha, eu sou o Dino Feliz e nesse vídeo aqui eu vou estar cantando pra vocês a música Esquema Preferido Então deixa o like aí no vídeo e inscreva-se aí no nosso canal e bora lá pro vídeo Tá vendo aí? Ela já tá falando que tá com saudade e tá me procurando Daqui a pouco ela tá encostando Sabe, eu sou louco e sem coração Quando ela liga eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão E ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Ela dispensa as baladas, amiga, pra ficar comigo Porque eu sou o seu esquema preferido Porque eu sou o seu esquema preferido Ela roda só pra cidade e dá telhado pro seu coração, ei Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Deixa o like aí e se inscreve no canal